Boa tarde, polícia, pode entrar A casa é sua Literalmente, né? Esse é meu hack Simplesmente todos fomos pegos essa semana Com a notícia de que Dr. Deolane Bezerra foi presa E você não tá entendendo o que tá acontecendo? Pois você está no lugar certo, porque aqui você vai aprender Influenciadora e advogada, a doutora Deolane vai passar a noite no presídio Mas não vai dividir-se ela com outras detentas Mas é claro que não, meu amor, é a Dr. Deolane Bezerra Seria estranho se disser que ele é de vizico, humanos comuns? A Deolane tinha falado entre vários questionamentos feitos pela polícia E aqui eu destaco alguns dos mais importantes, Joel De que a polícia questionou qual seria a renda da Deolane Bezerra Como é que ela tinha dinheiro pra comprar, por exemplo, uma Lamborghini de praticamente 4 milhões de reais Esse questionamento realmente eu achei interessante Como que ela poderia comprar uma Lamborghini de 4? Deve doer muito o joelho até chegar na concessionária, né? Uma Lamborghini de 4, praticamente 4 milhões de reais Como ela tem curso superior, né, bacharel em direito e advogada Tem direito a uma cela especial Então ela vai ficar em uma cela reservada até audiência de custódia E aí na audiência de custódia, a justiça Mas gente, ouvi dizer que quem tinha curso superior tava sendo preso junto com todo mundo Eu saí da faculdade por nada Vai determinar se ela continuará presa ou não Como eu disse, há indícios fortes de materialidade e de autoria desse crime da associação criminosa Dela e de mais 19 pessoas Eita que deve tá a nego em casa se remexendo 19 pessoas? Aliás, pessoas ou influencers? Ela disse que tem um rendimento mensal de 1 milhão e meio com as empresas em publicidade Mas gente, 1 milhão e meio em publicidade? E eu trabalhando há tanto tempo com internet também Já tive até que vender o tabaco pra poder completar Então o dinheiro dela viria pela publicidade, sobretudo das redes sociais O que a polícia questiona, Joel E isso deixa claro aqui entre as várias perguntas É como que ela comprou esse carro, essa Lamborghini De 3 milhões e 800 mil reais em dinheiro Poxa, Juiz, aí também, né? Meu filho, você não sabe fazer conta, não Ela trabalhou 3 meses e comprou E depois, ela é questionada referente ao motivo de uma movimentação financeira do filho No valor primeiro de 250 mil reais E na sequência de 68 mil reais Então a gente tá falando de uma importância de movimentação envolvendo o filho da Deolane Superior a 320 mil reais E por que não prendeu o filho dela, Juiz? Foi o filho dela que movimentou O dinheiro tava lá, parado A Deolane não pode pagar fiança, por exemplo, nesse caso não cabe fiança Não, não cabe, é inafiançável É, porque é lavagem... Lavagem de dinheiro e há outros crimes, né? Acho que são 5, 6 crimes que estão relacionados aí Pra quem tá em dúvida, gente, eu dei uma pesquisada A lavagem de dinheiro é quando você pega ele E você passa sabão em pó A lavagem de dinheiro é inafiançável? Inafiançável Ou a organização criminosa? Organização criminosa A lavagem é fiança? Tem fiança? Tem fiança? Tem fiança? A organização criminosa, não A Deolane disse que não lembrava Do que, por que que pagou essa grana toda Por que saiu da conta dela Foi parar para o filho E ela não, 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 não deixa claro Por que que saiu toda essa grana E aqui no depoimento Também não deixa claro Qual que foi a motivação dessa pergunta O que eu acho super normal, gente Foi apenas 360 mil reais Às vezes eu vou lavar uma roupa E sem querer eu lavo com um real dentro Dois reais Um dia achou esses cinco reais O que tem a ver A movimentação do filho dela Da grana do filho dela Com a movimentação dela E a Lamborghini A Lamborghini foi o ponto de partida Da investigação Ela tem condição de sobra De comprar um carro desse Até que enfim Alguém inteligente Nesse jornal, né gente Pensa igual a mim, ó Ela vai ter que apresentar Como que ela ganha o Mirão E eu até acredito que ganhe Pra te falar a verdade Porque baseado no que a gente vê Desses influenciadores aí Os mais famosos Esses caras ganham muito dinheiro A operação, ela acontece Contra uma empresa De apostas De jogos E a Deolane Ela participaria Dessa organização Lavando dinheiro Pelo menos Eu acho um absurdo Esse dono dessa empresa Machista Colocar ela Pra poder lavar o dinheiro Com essas unhas grandes Esta é a acusação A Deolane E a sua defesa Negam E vai muito dizer a verdade, né? Eu não diria não Eu já tô roubando mesmo Já tô com o criminoso Pra matar É um pulo, né? Mas a viagem da advogada Influenciadora digital Foi interrompida De repente Horas depois de gravar Esses vídeos Deolane Bezerra Foi presa pela polícia civil Dinheiro não traz felicidade Compra algumas coisinhas Compra Mas não traz felicidade plena Eu vou reformular sua frase Trabalhar pra ter dinheiro Não traz felicidade Agora se você rouba Estava hospedada com a mãe Solange Bezerra Em Recife, Pernambuco As duas foram levadas Pra delegacia Gente, eu adorei essa matéria Porque ela vem assim Com a informação importante E forte Daqui a pouco A energia chega Vamos vencer Eu tô na luta Ainda não sabemos O real motivo disso Mas sabemos Que essa é uma empresa Que atua Em todo o Brasil Mais uma vez A minha família Está sendo perseguida Essa é a irmã da Deolane Que também é advogada, tá? Mais uma vez Eu venho aqui Com a minha cara Bater Essa daí O médico cirurgião Deve ter batido mesmo Muito na cara Porque tá até Só um olho Tá piscando, né? De tanto puxar Gente, eu tô brincando, viu? E falar que estamos Sendo perseguidas E que vamos provar A nossa inocência Isso é um resumo Do porquê que ela tá presa Porém, gente O mata-mata Vem agora Que é Infelizmente Ela foi presa Logo em Pernambuco E fizeram um evento Na frente da cadeia Mas antes de irmos Pra essa parte Eu peço que por favor Dê um like nesse vídeo Deixe um comentário Porque você vai jogar o vídeo Lá pra cima E todo mundo vai poder assistir Tá certo? Vamos continuar Sim, gente O pessoal resolveu Fazer dessa prisão Um evento Lá em Pernambuco Eu só tava divulgando Tigrinho, gente Todo mundo Eu já divulguei Pra plataforma também Não tem nada de mais Deolane Eu tô com você Vem embora Deolane Correria O advogado O advogado É por isso Que a televisão Tá perdendo espaço Pra que melhor Do que tá no meio Do povo Ele disse o que? Ele disse o que? Vai soltar ela Clarinho hoje Minha filha Foi no fordainha Eu sou a senhora Adrinha Clarinho que sim, viu? Vai soltar Ele vai soltar Minha gente Ele mandou ficar Confidencial Tá certo Confidencial E ele contando A público, né? Tá de mal Em minha Eu só vou sair daqui Quando ela for solta Viu? Planta Forma nova Clica no link Que solta, Dedéu Eu vou passar Fome Se eu for presa Viu? Que lá em casa Não tem porra nenhuma Tá de aluguel Eu moro Deolane Vai dar uma casa Pra gente Vai Eu pego Eu pego Eu pego Gostoso Tá vendo, Deolane Não agora que você tá presa Mas tipo Quando você sair Esse é o tipo de funk Que você Essas coisas Você ensina, viu? A senhora conhece A Deolane Da onde? Ah? A televisão Que eu assisto Os programados Ela tem um programa Na televisão Ah, eu assisti Foi faixa Agora pouco Ontem Essa aí Sou eu tentando Me enturmar, né? O que importa É a fofoca, gente Se a gente não tem Informação A gente inventa Mas a senhora Sabe quem é a Deolane? Sei não Sei não Não acompanha ela? Não, não E veio aqui pra frente Fazer o que no presídio? Olha, conhecê-la pessoalmente Conhecê-la pessoalmente Uma celebridade pra senhora É Mas não saiu Eu vou embora Me corrija se eu tiver errado Se de repente Tem uma pessoa Que tá sendo acusada De vários crimes E você vai pra porta da prisão Pra mostrar apoio Significa que você É cúmplice E pode ser preso também Vai, vai, vai Vai, mami Abra em casa, mami Abra em casa Oi, abri, abri Oi, oi 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 Com a sua análise É, isso aí Tá estranho mesmo Então eu acredito Tá muito estranho Realmente, gente Tá muito estranho mesmo E depois de tanto Encherem o saco dele Carlinhos Maia Resolveu se pronunciar hoje Que eu recebo Que eu recebo Não só agora Mas antes E tudo mais Gente Ela é uma pessoa Que eu gosto muito Mas vocês precisam entender Que existe vida Além da internet Que nem tudo Tem que ser Dividido com vocês Porque tudo que eu venho Dividir Por pressão das pessoas Que a maioria delas Nem me acompanha Nem gosta de mim Se eu gosto de ver o circo Pegar fogo É só pra alimentar o ego De um monte de gente Que não se importa nem comigo Nem com ela Nem com ninguém Entendeu? É só pra nutrir a fofoca Mas já que Pra servir de consolo Pra muitos A gente se afastou E não foi por causa De casa de aposto Nada disso Desde a época Da coisa do Fiuk Que a gente não se fala Já faz mais de dois meses Que a gente Nossa, eu pensei Que era oito anos Em questão a dar apoio A mandar mensagem Nunca tive relação De fato Com a família dela E vocês sabem disso Acorreu, né safado? Mas eu te entendo Se fosse a minha mãe Ela tivesse presa Eu diria que eu não conheço Que bem Certo Mas é isso Eu também tenho problemas Aqui de casa Nem tudo é sobre internet Enfim, gente Quando essa história desenrolar A gente faz mais vídeos sobre Mas, por enquanto Eu vou deixar uma dica pra vocês Se você for preso Não seja em Pernambuco Me solta, Deolane Porque é a pátria da história Faça análise É, isso aí tá estranho mesmo Eu não acredito Tá muito estranho Realmente, gente Tá muito estranho mesmo Instantes Vamos descobrir É que isso, meu menino Fiz do jeito Que você queria